Fala, galera do Indenso Estúdio, bom dia pra quem tá de dia, boa tarde pra quem tá de tarde, boa noite pra quem tá de noite. Começando mais o que, Riquel? Mais um? Passa a passo! De que, Riquel? De TikTok! De TikTok, gente. E antes de começar esse passo a passo, fica ligadinho que a gente já preparou aí o curso de Talking Dancer e tão bombando as aulas aí aqui em Fortaleza, já tá muita gente fazendo aula. Fica, me bota aí umas imagens aí da galera dando aula de TikTok aí na Fortaleza. Vai! Vocês viram aí? Tá bombando as aulas de TikTok em Fortaleza, então é isso, gente. Você também pode se tornar um instrutor de TikTok em Dancer. Então, aproveita aí, já se inscreve no nosso canal, deixa o seu comentário e simbora pro vídeo. Vai! Simbora, gente! Ó, a coreografia de hoje é essa aí, né? Então, vou mostrar aqui pra vocês já o comecinho. A gente já começa no brega funk, ó. Ombrinho, ombrinho, ombrinho. Faz um pra cada lado, tá? Esquerda, direita, esquerda. Atenção, porque às vezes a música começa ou mais tarde ou mais cedo e aí você acaba se enganchando nesses ombrinhos aqui. Mas são três, tá? Esquerda, direita, esquerda. Fechou? O que é que eu vou fazer, ó? Pra esquerda, faz o cafajeste. Aqui, cruza o braço. Aponta e vem com o dedo no peito, ó. Aponta assim e o dedo assim no peito. Então, ó. Tocar o cafajeste mesmo como você me pediu. Desceu. Daqui a gente vai descer, ó, passando a mão na boca e rebolando. Uh! E sobe. Boom! Fechou? Então, sete, oito. Nananana, com a libida mais de mil. Tocar o cafajeste mesmo como você me pediu. Não é, Fábio? Uh! Boom! Fechou? Finalizando essa sequência, eu vou fazer, ó. Braço. Braço. Faz uma ondinha aqui no meio, ó. De baixo pra cima. E aí eu faço, boom! Faço a marcaçãozinha. Então, ó. Daqui eu boto a mão no queixo, rodo dois. No terceiro eu jogo o braço na frente. Tá? Então, ó. Braço, braço, onda. Boom! Daqui mão no queixo, roda, desce. Tá? Daqui, ó. Eu vou jogar o meu braço direito pra esquerda. E aí eu vou puxar, ó. Boom! E aí eu vou abrir. Abre, abre, sarra e... Boom! Então, ó. Tarararararara, tararararara, tararararara, e tá, tá. Boom, 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 boom. Show? Finalizei essa sequência, eu vou fazer. Braço. Sarra. Faz um X e bate a mão na cabeça. Show? Vamos de novo. Sete, oito. Tchá, tchá. Uh! Boom! Representa, tá, tarararara, e pega. Cá, 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 boom. Jogou, sarrou. Faz o X, mão na cabeça. Daqui a gente vai fazer o tamborzinho, ó. Tararararara. Daqui eu vou fazer o ombrinho. Tararararara. Depois do ombrinho, eu vou fazer um mini helicóptero aqui em cima, eu vou fazer só uma. Boom! Daqui eu vou dar uma sarrada. Boom! Agora eu vou jogar, ó. Eu jogo, eu bato, eu piso, piso e empino. Então, vou de novo. Sete, oito. Helicóptero, sarrou, jogou, bateu e joga, joga o bumbum. Massa? Agora eu vou dar uma repassada geralzona pra gente ir dançar a primeira vez lentinha, tá? Então, o Riquelme vai cantar agora. Vai, Riquelme. Sete, oito. Não, parei. Esqueci. Meu carro, mais devagar, cara. Sete, oito. Sete, oito. Meu carro, mais devagar, cara. Seu carro, mais devagar, como você me diz, sou safado. Na cama, vale, vida, é mais de mil. Tá ligado, cara. Mais ou menos isso aí, tá, gente? Então, vamos lá. Repassando o passo a passo. Tudo junto. Sete, oito. Brega funk, brega funk, brega funk, brega funk. Em cima, cruza a ponta, no peito. Desci, subi, marquei. Espera um tempinho, aí vem. Um, dois, passa e marca. Queixo roda e na frente. Pega e marca, marca. Frente, frente, sarra. Daqui a gente faz o quê? O helicóptero. A batidinha tremeu, helicóptero e sarra. Bate, bate. Pisa, pisa e empina. Show? Bota agora uma vez aí, Riquelmeão, lentinha pra gente treinar com a galera. Depois a gente já vai acelerada. E se você não pegou alguma parte aí e ficou bem perdida, volta o vídeo. Tenta mais uma vez, tá, gente? Que dança é prática, beleza? Salta aí, Riquelme. Eu gosto do libido. Uma troca, ajuste e ninguém sai no prejuízo. Só pra faxar mesmo, como você me pediu. Safado, na cama com a libido a mais de mil. Agora, não. Só pra faxar mesmo, como você me pediu. Só pra faxar mesmo, como você me pediu. Eu não represento, eu não represento. Tá ligado, né, pai? Boa, embaixo. Tentinho, não tem um palco que consegue não colocar. Tão safado. Como você me pediu. Safado, na cama com a libido a mais de mil. Que dança é prática, beleza? Porque ele fica brincando aqui no barco. Aí, vai casar mesmo. Já vai ser então, Riquelmeão. Pra galera treinar comigo. Marca. 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 Marca agora. Em cima agora. Impresenta. Impresenta. Impresenta, rolo, rumbum! Baixo, rumbum! Assim, saque. Ai, descesa, essa, essa! Impresenta, tambozinho! Agora vamos uma completona aqui com a galera, solta aí que é uma completa pra gente treinar com a galera, vai. Agora, cima, usa a ponta, deixa eu ir, eu vou, eu vou representar, eu represento, tá ligado né pai? Tá ligado, pegou, tá ligado. Tu tá cá, tu tá um fara Tu representa, chaca, 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 chaca Eu não represento, capim, 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 capim Tá ligado! Show! E esse foi a nossa coreografia de hoje Muito obrigado por vocês dançarem todos os dias com a gente Não se esquece de passar na MDCStory As Melhores Roucos pra você dançar E usa o meu cupom Lucas10 que você vai ganhar 10% de desconto Um beijo no coração de vocês E eu quero ver os vídeos de vocês, hein? Tchau! Eu represento, tá ligado, né pai? Tá ligado, né pai? Sem sentimento a gente segue Toda a foto que processa